Uma empresa diferenciada que trouxe para a região de Itu um novo conceito de qualidade de vida. Acompanhe. O empresário Antônio trouxe para a cidade de Itu uma novidade, um método que ensina técnicas e conceitos, um tipo de reeducação comportamental em prol da boa qualidade de vida. Praticante da técnica, o jovem viu que os resultados eram positivos. Com o tempo, Antônio enxergou que queria ensinar o mesmo a outras pessoas. Assim nasceu a ideia da unidade da escola no interior de São Paulo. O método de Rose é uma proposta de qualidade de vida, de alta performance, tanto para esportistas quanto para empresários, artistas, pessoas dinâmicas, que estão buscando melhorar algum alimento dentro da sua vida, estão buscando aprimorar-se como pessoas, tornar-se indivíduos mais realizados e que realizam mais. Antônio conta que o método é conhecido no mundo todo e homens e mulheres podem participar das atividades. O principal diferencial é o método de Rose em si, porque é uma metodologia única que vai trabalhar essa questão do desenvolvimento humano. Hoje em dia o método está sendo exportado como cultura. Na verdade isso é um processo que já começou há muitos anos, há algumas décadas, em que o método foi levado, por exemplo, para a Europa. O estabelecimento promove condições para que o aluno possa aprender e evoluir cada vez mais, tendo acesso aos procedimentos para o aprimoramento do método. Os conceitos é que são o grande diferencial do nosso método, porque a gente vai trabalhar questões como boas relações humanas, boas maneiras, ética, alimentação, boa forma. Então tem uma série de, uma constelação de aspectos que vão sendo trabalhados no indivíduo para que ele vá realmente desenvolvendo o seu potencial. O método, na realidade, ele traz benefícios em relação a alta performance, a alta desempenho. E a gente sempre precisa trabalhar não só o lado, que tem o lado físico, o lado emocional e o lado mental, que é importante esses três componentes, essas três funções para você estar evoluindo continuamente. É aqui no interior que o empresário deseja crescer e trazer bem-estar aos descobridores dessa técnica poderosa. Essa é a nossa missão que nós temos, de espargir essa cultura para mais e mais pessoas, que é algo incrível, que certamente promove uma transformação na sociedade, não a partir de uma decisão coletiva, mas a partir da decisão individual. A gente muda ali as células da sociedade, cada pessoa individualmente muda a sua atitude, acaba sendo mais consciente nas suas ações e, através disso, a sociedade como um todo vai se tornando melhor.